O ponto da situação é tudo o que nós não queríamos. Infelizmente, após um controle radiológico, verificou-se que efetivamente há várias fraturas, sobretudo no rádio, e pronto, vai ter que sacrificar o colter. É tudo o que nós não queríamos, mas acima de tudo, o respeito por um animal, que foi tudo para uma família como a nossa, e eu acho que não só para a nossa família, um cavalo que era um bocadinho todos portugueses, e portanto, ele não merece sofrer mais. Consultámos já alguns cirurgiões de excelência. Infelizmente, em Portugal, tive aqui um apoio imediato, portanto, eu agradeço aos veterinários que o apoiaram de imediato, houve um controle imediato também. Passados 10 minutos, sabíamos qual era o destino, e efetivamente não há nada a fazer. São muitos estilhaços, e era muito complicado conseguirmos, e depois, mesmo que se conseguisse, aquilo a que ele ia ter que ser sujeitos a seguir, era muito pior. Nós queremos que o colter não sofra mais, portanto, o colter é eterno, o colter não morre, o colter é eterno, e como herói que era, há de ser lembrado toda a vida. Deixam um legado de mais de mil filhos, felizmente ainda lá temos alguns poldrinhos dele, este ano nasceram 7, de maneira que, claro, quando chegar a casa hoje há de ser com os filhos que eu vou ter. E depois é seguir em frente, custa, custa muito, foi uma carreira que ele fez, o cavalo chegou à nossa casa com 6 meses, portanto um bebê, e hoje sai daqui aos 18 anos da maneira que sai. Mas depois de tudo o que aconteceu, levantou-se e olhava à sua volta como quem diz, não se preocupem, isto é o colter, coração único, uma cabeça fantástica e um caráter indescritível. Bravíssimo nas provas, um lutador, um atleta, um herói. Gravíssimo nas provas.